Mês dos Pais, panelão! Cadastre-se, compre e concorra a 3 vale-compras de 500 reais! Arroz namorado, 15,98! Cochão mole suíno sadia, 9,98 kg! Sabão em pó homo, lavagem perfeita, 13,99! Feijão premium, 4,89! Macarrão donçapor e espaguete e ovos, 1,79! Cerveja Heineken, 2,69! Biscoito balduco recheado, 1,18! Cerveja Budweiser, 4,99! Shampoo seda, 6,49 para cliente mais panelão! Leite condensado Pira Canjuba, 3,59! Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!